Nove ginastas vão para a competição internacional e são elas. Eu sou a Mariana Batista, tenho 18 anos e estou na categoria adulto. Meu nome é Bettina Vanim Martini, tenho 17 anos e sou da categoria adulto. Meu nome é Juliana Fassim, eu tenho 15 anos e sou da categoria adulto. As ginastas de Pato Branco integram a Seleção Brasileira Transitória na competição internacional. O Instituto manifestou a vontade de estar participando dessa competição, por entender a importância, né? E nós fazemos um pedido à CBG, Confederação Brasileira de Ginástica. A CBG prontamente nos atendeu, né? O nosso pedido, o nosso ofício foi deferido, mas isso é importante a gente também falar que é óbvio que a CBG só faria esse deferimento a partir da qualidade das nossas ginastas, né? Não é qualquer clube ou qualquer ginasta que a CBG aprova para participar dessas competições internacionais. A competição acontecerá nos dias 4 e 5 de maio em Londres. E a expectativa é a melhor possível. Agora a gente está colhendo os frutos desses anos de treinamento com essa viagem para Londres. É uma expectativa muito emocionante, né? Porque são meninas aqui de Pato Branco que estão indo para o mundo, né? Nesse campeonato internacional. Minha expectativa está a mil. Meu coração está batendo muito forte e eu estou muito ansiosa para essa viagem. A viagem começa dia 29 de abril, segunda-feira. Até lá elas seguem aprimorando as técnicas e se doando ao máximo para conquistar o melhor resultado possível em Londres. A gente está treinando da 1h30 às 8 da noite, de segunda a sábado. Elas treinam muito para que o resultado venha e com muita determinação elas vão conseguir um bom resultado. É um momento bem importante para a ginástica rítmica de Pato Branco. E tudo isso é possível com o apoio que o projeto da ginástica recebe. Temos sempre que lembrar do nosso prefeito, Robson Cantu. Em memória, né? Esse é o Cláudio Petrikoski. E hoje, então, a partir da Prefeitura Municipal de Pato Branco, o Instituto Teófilo Petrikoski, tendo como patrocinador a Atlas Eletrodomésticos. E nesse momento da viagem, como um apoiador da viagem para a Inglaterra, o Ciclobe Planalto Pato Branco, nós só temos que agradecer. É uma viagem muito importante, é uma competição muito importante. Nós teremos lá mais de 200 ginastas participando de várias categorias. Nós estamos indo com três categorias de participantes. As ginastas viajam com as técnicas e uma árbitra. Aqui de longe vai a torcida para o grupo. Mandem energias boas para a gente. A gente está nervosa, ansiosa, mas tenho certeza que vai ser uma bela competição.